Pai, eu não quero mais tocar nesse assunto. Se essa mulher entrar por essa porta, eu juro que eu saio pela outra. Você não deve estar falando sério quando você diz que quer se casar de novo. Pai, ela não serve pra você. Eu já me decidi. Eu não vou dividir o mesmo teto com a mulher que quer roubar o lugar da minha mãe. Eu sempre dizia que amava ela, né? Que ela era a mulher da sua vida. A mais maravilhosa. Pai, se você realmente pensasse isso, você não ficaria com a primeira mulher que aparecesse na sua frente. Se você amasse e respeitasse minha mãe, você nem ia pensar em se casar de novo. Olha pra mim, eu não tô brincando. Se você fizer isso, eu juro que eu sumo e desapareço e você nunca... Você nunca mais vai saber de mim. Mas foi a sua.